E no vídeo de hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal, é um prazer que eu faça algo que eu tô com vontade de fazer há muito tempo, começar a falar mais de design do que falar de ferramental, né? E o processo aqui basicamente vai ser a gente analisar frequentemente redesigns ou designs de página pra que a gente possa trazer tendências e trazer recursos pro nosso design do dia a dia, tá? Então talvez esse tipo de vídeo seja mais pra designers, pra Y designers e UX designers, mas serve aí no geral pra quem tá criando página e quer dar uma melhorada no processo aí de desenvolvimento de projeto, tá? Então a ideia é a gente debater isso aqui, então fica aberto pra quem quiser comentar, quem quiser discordar de mim, tá? Fica aberto os comentários pra gente trocar essa ideia, obviamente vou tentar sempre manter um respeito com quem fez página, com quem desenhou as páginas antigas, as novas, não é meu trabalho ficar aqui, não acho também que seja de ninguém, ofendendo o trabalho de outras pessoas, né? Não é a minha intenção na verdade, a ideia é que a gente conseguir realmente fazer análises que façam a gente melhorar como criadores de páginas por aí, tá bom? Então desde já, se você não é inscrito no canal, te convido aí a deixar, clicar no botão aí, se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e deixar seu comentário, no geral só ajuda muito no engajamento, no crescimento do canal, mas também me ajuda com a motivação, nesse motivo a continuar criando o vídeo aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, então vamos lá pro vídeo que eu quero trocar essa ideia com vocês aqui agora e a gente começar a falar um pouco mais sobre esse design aí do dia a dia, tá? Então vamos lá, beleza, vou desabilitar um pouco a minha câmera aqui, vou dar uma leve diminuída nela, a ideia aqui é a gente falar um pouco mais do layout em si do que ficar vendo o meu rosto, né? Então vamos lá, eu tô aqui com o webarquive.org aberto, consegui resgatar aqui o site do Paypal na versão de dezembro, novembro, dezembro ali, antes um pouco deles fazerem essa atualização, é, pra gente começar a fazer uma comparação, né? Óbvio que isso aqui não é um react, não é a primeira vez que eu vou ver o site novo, é, esse foi um site que eu tive ali, precisei acessar o Paypal em dezembro, falei, caramba, eles mudaram o site, e aí me veio essa ideia de começar a criar esse tipo de conteúdo, porque é algo que eu já venho fazendo, né? Toda vez que eu vejo um redesign, eu vejo um design que mexe comigo assim, eu falo, cara, eu preciso analisar isso pra trazer coisas novas pro meu repertório, tá? Então vou dar uma passada bem rápida aqui no design antigo do Paypal, até porque eu não quero ficar, é, meio que agarrado a coisas que já não estão mais no ar, mas faz sentido a gente fazer essa comparação que fica bem claro, assim, pra mim que esse design do Paypal já tava um bom tempo no ar, então tava bem desatualizado, né? Então, de início é, é, um header normal com o menu, que tem o menu suspenso aqui, é, é, o do seu negócio aqui, ele tá mais organizado, agora essa parte aqui do suporte pra negócio, ele já tem um espaçamento que não tá tão legal, não, parece que tiraram itens aqui e ficou desalinhado. Aí a gente tem um banner que não fala em si o que que o Paypal, qual é a funcionalidade do Paypal, tá basicamente falando de alguma funcionalidade que o Paypal deve ter lançado na época, e tem uma imagem que, pô, pra mim, assim, a questão pessoal não diz nada sobre o Paypal, né? Talvez eles tenham tentado humanizar de alguma forma, é, com essa imagem, mas realmente, se a gente for comparar com as novas, assim, a gente fala, cara, realmente as novas humanizam, isso aqui parece um pouco banco de imagem, né? Então eu não sei realmente qual foi o intuito na época, eu não conheço quem fez essa página, mas essa primeira sessão aqui, ela, é, não comunica com o que o Paypal realmente faz, né? Se as pessoas com o cornetinha na mão e tal. Ah, e aí vem uma faixa falando sobre Paypal empresas que, parece que tem pouco espaçamento, não tá bem montada, assim, não tá bem composta, essa faixa. É, tem algumas coisas que daria pra gente fazer aqui, melhorar um pouco isso. Vamos, é, até tirar aqui do, então, vamos supor aqui. Bom, não sei exatamente como que eu vou fazer, como que eu faria isso aqui em código pra gente ver, mas, talvez aqui, vamos esse foot left aqui, mas, talvez se essa headline, ela tivesse um pouco menor, assim, não fosse esse texto cumprido, como eu tava ali em cima, já ajudasse, né? Mas, ficasse realmente em cima do botão aqui, do jeito que tava. A gente, ter essa headline corrida, assim, é, ficou complexo de ler, e, talvez, esse espaçamento, talvez, um espaçamento melhor aqui. Padding de, sei lá, 90, 60 pixels, com essa quebra aqui no título, já melhorasse a composição, mas, realmente, é, parece que não tem imunidade aqui, com relação aos espaçamentos, né? Parece que esse espaçamento, hora é de 30 pixels, hora é de 60, hora é de 20, então, daqui pra baixo, a gente vai notar isso, né? Que não tem espaçamento exato aqui, não dá uma unidade, né? Que é importante a gente manter a unidade dentro do UI Design, e ter títulos que tenham o mesmo tamanho, ter sessões com o mesmo espaçamento, padronizar o respiro, porque, é, acaba sendo instintivo, a pessoa, ela se acostuma, né? Por exemplo, ali, é, como os espaços em branco acabam comunicando, né? Dão espaço pra pessoa respirar. Aqui só fica aquela sensação de que, é, ou faltou espaço, ou faltou alinhamento, e acaba, é, não deixando tão legal a sensação de quem tá lendo, né? E aí vem um outro ponto, também, que é a questão da tipografia, né? A tipografia aqui, a gente, dando um inspecionar, a gente vê que é a tipografia que, pelo visto, é própria do Paypal, né? Paypal Sans Big Light. Então, essa Paypal Sans, talvez, talvez tenha sido um projeto interno lá, de uma fonte própria, mas que não comunica com a fonte do logo, né? Não tem as características que a fonte do logo tem, talvez, é, isso descaracterize um pouco o layout aí. Então, nessa versão aqui, não faz tanto sentido, talvez, uma fonte assim, ela mais pontiaguda, né? Já a fonte do logotipo, ela é mais arredondada, mais moderna, tem toda essa questão, toda essa questão aí. As ilustrações, dá pra ver também que estão no flat design, mas não tem um cuidado, assim, que você olha e fala, nossa, essa ilustração conversa com essa, e conversa com essa, realmente não ficou muito essa sensação de que é algo único, né? Então, tem exceções aqui, cada um eu falo de um ponto lá do Paypal, não vou analisar muito essa questão do texto, né? Até porque não é um ponto que eu abordo na minha criação, o máximo que eu faço no meu projeto de trabalho é tentar dialogar com a pessoa que tá fazendo a cópia, a redação, pra gente conseguir chegar no consenso, né? Eu vou fazer um layout aqui que tenha um respiro bom e que comunique bem, então, tento conversar pra gente ter meio que um pouco menos de texto, mas falando tudo que precisa ser mencionado, né? Aí vem uma questão falando sobre segurança, que parece que eles não conseguiram usar essa questão do espaçamento das ilustrações aqui nas sessões e ficou meio que cortado, tanto ali quanto aqui na parte da segurança, né? Então, também é uma ilustração que, por mais que seja flat, não conversa com as de cima. Tentaram brincar com a questão do cadeado aqui no celular também, talvez desse pra ser mais bem trabalhado isso aí. E aí vem duas sessões aqui que tentam trabalhar a autoridade, então eles tentam colocar logos de pessoas, de empresas que usam o Paypal como método de pagamento, né? Colocaram aqui algumas empresas bem grandes, mas de fato não ficou muito destacado, né? É uma sessão cinza com poucos logos, tudo pequeno em preto e branco, então, tons de cinza, né? Não tenha ficado tão destacado quanto merecia estar uma sessão como essa. E aqui embaixo vem o número astronômico aí de usuários do Paypal, Talvez esse seja um outro ponto também que desse pra ser melhor trabalhado, né? Essas duas sessões em si aqui dava pra ser feito algo... Talvez dar um destaque diferente pra essas duas sessões. E aí vem uma sessão que, pra mim, em questão de comunicação é a mais problemática dessa página, né? Que é a sessão de fale conosco e tem quatro cards aqui embaixo, né? Posso considerar card, mas... São quatro colunas aqui com informações. E o problema aqui de UI Design é que não existe muita hierarquia. Então, por exemplo, a cada card aqui a gente tem um título. Converse conosco, saque, redes sociais, ouvidoria. E esse título, ele basicamente tem as mesmas características da fonte de baixo. Tamanho 18, Paypal, Pixels, Lite. E a de baixo até chama mais atenção que a de cima, porque ela não é Lite, ela é regular, né? Então, mesmo tamanho de fonte pra um título e texto corrido. Então, talvez, coubesse aqui uma fonte de maior destaque pra esse título. Algo, sei lá... É... Out to wait. Não necessariamente tá funcionando, porque... Não sei qual a característica dessa fonte aqui. Como é que eu aumento ela. É... Mas talvez aumentar ela, sabe? Talvez botar em maiúscula, caixa alta, né? Tá o margem pra baixo. Margem bottom. E a código não tá rindo, realmente. Mas, talvez dar mais destaque ao título, reduzir um pouco o tamanho da fonte. É... De fato, não foi muito claro. Não tá muito claro, porque tá tudo igual. É... E outro ponto, que eu acho que é um ponto mais voltado pra questão de usabilidade, assim... De links, assim... Eu notei que tem links aqui no meio. Aqui, ó. Aqui é link. E eu só anoto quando eu vou passando o mouse e muda o... O cursor do mouse, né? Fica um pouco mais difícil, porque não é visual. Esse link poderia estar em outra cor, poderia estar... É... Já com... Com underline, enfim... É... Falta um pouco dessa demonstração aqui do que que é link e o que que é texto corrido, né? Isso aí é até um problema de jurídica. É... E aí, depois da sucessão, vem a questão de termos e condições. Parece algo jurídico, né? Que foi colocado aqui embaixo. E... Rodapé. Então... Essa é a página antiga. No mobile, eu já não acho ela... Tão problemática, porque fica um pouco mais organizada. Mas, ainda assim... É... É menos problemática, talvez, que no desktop, porque parece que o espaçamento aqui está meio padronizado, né? No desktop... É... Parece que tem um pouco mais de inconsistência. Mas, a gente não veio falar tanto da página antiga. Agora, eu quero falar da página nova, que foi o que eu achei... É... Genial, que é essa página aqui. Vou dar um refresh nela pra vocês verem um detalhe. Olha que genial. Essa... É... Esse carregamento aqui da imagem. É... Com animaçãozinha de entrada. Tem toda essa questão da... De eles usarem mais a questão da identidade aqui do... Da sobreposição dos dois P's aqui do... Da marca. Eles usam pra fazer essa sobreposição aqui de sessão. Juntar imagem. Né? Eles trabalham um pouco melhor essa questão do fundo. Utilizando... É... Essa característica da marca, do logo, né? Isso aqui é muito legal. E... Isso é difícil de fazer até, né? Pro designer que tá... Tá começando ali... É... Mais difícil você conseguir... Criar esse tipo de composição. Porque... É... Envolve a parte prática também de você passar isso pra pessoa que tá... É... Programando de uma forma que funcione, né? Mas... Que foi... Que foi... Muito bem executado. O reader aqui... O... O menu... Ele tá... Também mais bem trabalhado. Dá pra ver que existe união aqui no... É consistente. O espaçamento. O tamanho de... De fonte. Tá tudo... É... Padronizado, né? Na outra página... A gente já não tinha isso, né? Se a gente voltar ali, a gente vê que... Que na versão web... A gente não tinha tão... É... Tão padronizado esse espaçamento, né? Aqui, ó... O espaçamento... Muito grande e tal. Aqui na nova a gente já tem uma... Padrão de espaçamento. Tamanho de fonte. Tá tudo muito mais organizado. A questão da comunicação, né? Eu falei que eu não... Não tô olhando muito a questão do texto. Mas tá muito mais claro, né? Antes a gente... Eles estavam evidenciando... Uma funcionalidade. Aqui eles tão realmente dizendo... É... Pra que que o Paypal se dispõe, né? O que que eles fazem? Usa o Paypal aí pra comprar, pagar e gerenciar. Então... Claro. Direto e reto. E o QR Code pra pessoa já fazer o download do aplicativo. Então aqui na primeira sessão... A gente já consegue ver que tem uma objetividade maior. E a imagem... Que humaniza muito mais. A gente tem uma pessoa utilizando o celular. Dá pra... Pressupor que ela tá usando o Paypal pra alguma coisa. Então a gente já tem aí um... Um redesign dessa primeira sessão aqui. Que tá muito mais... Coerente com a proposta do logo em si. Logo inclusive que tá reduzido, né? Eles trouxeram pra... Pra essa versão nova só o ícone. Então... Já ficou marcada aí pras pessoas e já dá pra ver que isso é o Paypal só pelo ícone. Outro ponto... A questão da fonte... Vou botar na versão web aqui de novo. Ainda a fonte própria, mas uma outra fonte que já fala mais com a proposta da tipografia do logo, né? Que é uma fonte que ela tem bordas um pouco mais arredondadas. É uma fonte mais moderna. Não incomoda um pouco. A gente não tem uma desunião entre a fonte e o logotipo. A gente já traz características dele pra fonte. Que é utilizada no site aqui. Isso é bem legal. E aí a gente tem essa sessão aqui modular. Que eu trouxe até aqui já algumas coisas. Aqui no site, por exemplo, do Material Design. Eles têm essa pegada... Um pouco mais modular também. Quando a gente tem cards, eles estão... Modulares, com espaçamento igual e tal. Spotify faz um pouco isso também. De ter esses blocos aqui modulares. Spotify, inclusive, permite a gente organizar um pouco isso. Então, existe esses blocos aqui de formações modulares que... Acho que o iOS também usa um pouco isso. Então, já fica um pouco mais familiar pra pessoa que tá usando essa página. Porque, basicamente, é a tendência dos aplicativos, dos sites novos aí usar esse tipo de design. E, óbvio, contrastando fundo branco com imagens, humanizando o projeto e colocando as cores da marca. Amarelo, os tons de azul, branco sobre o azul. Tudo com contraste. Aqui, nem tanto. Esse VR Apagamentos aqui tá com menos contraste. Aqui nessa parte final aqui. Mas, pelo menos, dá pra ler perfeitamente, né? Aí vem essa faixa, que já... Questão pessoal, não curto muito esse tipo de design. Porque me incomoda um pouco se eu não tenho dificuldade de ler essa frase inteira. Que ela tá meio que forçando muito a minha vista. Óbvio que o azul escuro, ele contrasta no amarelo. Mas esse azul um pouco mais vivo aqui já atrapalha um pouco nessa leitura. E a fonte tá um pouco grande, né? Então, eu, particularmente, não curto esse tipo de faixa. Mas não chega a ser uma problemática geral pro projeto que tá muito bem desenhado. Aí vem uma outra sessão. Aqui eu acho que tem um... Uma inconsistência, assim, de espaçamento. A headline, ela tá muito distante desses blocos aqui. Não sei se foi proposital ou se foi algum erro, mas tá um pouco inconsistente. Ela tá mais próxima da outra sessão do que o conteúdo que tá aqui embaixo. Então, é um detalhe, mas óbvio, né? Essa sessão de baixo aí tá... Ela é muito mais consistente do que a gente pegar essas sessões aqui. Que eu acho que tem uma proposta um pouco parecida de falar de... Uma funcionalidade ou outra do Paypal. E óbvio aqui, ó, humanizando e trazendo ilustrações que remetam ao que o Paypal faz, tá? E aí entra aquela parte das marcas que trabalham com o Paypal, de trazer autoridade pra ferramenta. Ficar muito mais bem elaborado do que tava a versão anterior. Que não tem destaque nenhum. Aqui a gente tem um destaque muito maior, tá muito mais visível. Traz as cores dessas marcas aqui pra dentro sem impactar, sem chamar mais atenção do que o site do Paypal em si. E tem essas micro-interações, né? Quando eu passo o cursor do mouse, as coisas dão uma animaçãozinha e tal. Isso aqui é muito interessante. Não só aqui, como aqui em cima, né? A gente passa o cursor e a gente vê que existe uma ação aqui de clique, né? Tá vendo? Então, isso aqui é um detalhe, mas que faz uma diferença. E a gente já consegue ver também que existe um padrão aqui. Onde tem esse botãozinho de seta aqui, esse ícone de seta aqui no canto. É uma chamada pra algum tipo de ação, né? Isso acontece aqui embaixo também. Isso é legal. Aí vem esses dois boxes aqui que não fala de doações. Outra versão, acho que Paypal Empresas. Que aí é um modalzinho, que é um card com uma cor de fundo um pouco mais escura. Legal também. Eles usam essa mesma cor de fundo aqui embaixo. Eles fazem esses cardzinhos também trazendo funcionalidades aqui pra pessoa aplicar e explorar. E no final vem mais uma chamada de ação pra pessoa instalar o aplicativo. E esse grafismo aqui que lembra também essa sobreposição do P aqui da marca. Bem legal. É um projeto muito legal, muito bem elaborado. Quem fez esse projeto ele tá de parabéns. Tem um detalhe que eu notei no meu monitor ultrawide aqui. Que se eu der um control menos aqui a gente vai ver. Que o site tem uma delimitação aqui no canto. Provavelmente pra eles poderem executar esse recurso aqui de explorar o fundo sem o site dar uma quebrada. Eles dão uma limitada nisso aqui. Que se fosse explorar esse aqui estourado até o canto aqui, ia ter uns problemas de redimensionamento. Tá, mas não compromete também. Colocaram uma cor de fundo aqui meio marfim, uma cor clarinha que dá esse contraste aí e fica bem legal. Só detalhe, né? E pra finalizar vamos falar um pouco do mobile. Do mobile. E também não tem muito mistério. Tá bem dividido essa primeira sessão e eles fizeram talvez aqui pra se adaptar realmente a maioria dos aplicativos. Do dispositivo mobile. Então, ocupa praticamente todo aqui o scroll, né? O primeiro scroll. E a parte de baixo aqui foi realmente flutuando. Um foi flutuando abaixo do outro. Não teve um redesign tão grande sendo mobile. Foi só realmente reorganizar as informações abaixo. A faixa não mudou nada. Não teve muita modificação. Mas, o que eu queria mostrar é que aqui, por exemplo, tem essa navegaçãozinha horizontal. Isso dá uma possibilidade, talvez, de entrar mais blocos aqui de informação depois. E eles conseguirem usar pouco scroll pra mostrar essas informações. Mas, tá tudo muito bem legível, mantendo o padrão, mantendo a unidade que a gente já viu ali no desktop. Na versão anterior, não sei se a gente vai conseguir ver, né? Porque a gente tá usando o WebArchive pra acessar. Acho que vai dar pra ver. Acho que talvez esse banner aqui não esteja assim na versão anterior. Não tá dando pra ver mesmo a versão final. Mas, tá legível, tá tudo responsivo, mas não existe essa unidade que a gente vê no projeto novo. A gente não consegue ver essa identidade visual, reforçando a identidade visual, nem no desktop, nem no mobile. Então, a gente tem esses problemas de espaçamento, espaçamento da imagem, espaçamento de sessão. Isso aqui é um... São detalhes que, na versão nova, a gente já vê que existe todo esse cuidado, né? Então, esse foi um projeto que eu notei ali no finalzinho de dezembro. E achei muito interessante trazer pra gente conseguir debater esses pontos. Que são pontos que eu tenho visto em muitos sites, assim, a ideia de deixar o site mais clean, né? E marcas que tenham essa característica. E humanizar, trazendo pessoas, mesclar esse uso de pessoas com grafismos na plataforma. Dar mais respiro, trazer mais... Mais força pras headlines, né? Deixar a leitura mais fluida, né? A gente consegue identificar aqui os blocos de informação de uma forma mais simples. E a gente consegue ter mais prazer de navegar no site desse com respiro do que no site onde a gente tem pouca margem, pouco respiro, pouco espaço pra digerir as informações. Então, é isso que eu queria trazer pra gente debater aqui. Óbvio que você pode discordar, faz parte. Mas que a gente possa levantar essas questões aí e trazer esses pontos aí pros nossos projetos e conseguir resultados aí muito mais eficientes e muito mais profissionais. Eu espero que tenha sido claro, que esse vídeo tenha acrescentado pra você. Fica à vontade pra deixar a sua opinião nos comentários, pra gente trocar essa ideia. Óbvio que respeitando uns aos outros. E espero você nos próximos vídeos. Então, se inscreve aí no canal pra ficar por dentro das novidades. É isso. Até mais. Valeu. E aí É isso. O que é isso?